Lá na guerra o tenente Fernandes foi ferido e hospitalizado Pelas mãos da enfermeira Marisa ele foi com carinho tratado E um amor despertou entre os dois Lá naquele hospital isolado Qual o fogo da guerra queimando Seus corações apaixonados Quando estava curado chegava Um aviso alertando o perigo Que deixasse os feridos e fugissem Porque estava bem perto o inimigo Para aqueles dois jovens amantes Era este o pior dos castigos E ao beijá-la Fernandes pedia Deixa este inferno e fuja comigo Entre o amor e o dever a enfermeira Não sabia que rumo tomava Se ficava com os pobres feridos Ou seguia quem tanto ela amava Mas ao ver os feridos gemendo Ela disse a chorar que ficava Não seguia com ele pra frente Porque eu deveria pra lhe chamar Despediu e ao chegar bem distante Ele ouviu um estrondo avalando No hospital onde ficou Marisa Ele viu entre as chamas queimando E a fumaça subir parecia Um cortejo de almas em bando E na frente a enfermeira Marisa Com seus feridos no céu entrando